Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente Que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa Esse bem no que viu e no que virá Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá Muito boa noite a todos, a todas, a todes Sou Ideli Salvat, sou do PT, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores Trabalho, ajudo também na Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais do Partido Já fui senadora por Santa Catarina, com muito orgulho Fui ministra da Presidenta Dilma E nós estamos aqui toda terça-feira na TVPT com o PT Cidades A gente vem apresentando, debatendo todas as realizações Aquilo que os nossos prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias Estão realizando nos cantinhos todos aí do nosso país Então, gente, hoje nós vamos ter um programa dedicado à educação E vamos começar com o nosso secretário de educação de Feira Nova em Pernambuco O Claudson Vieira E como sempre, vamos saber onde é que está a Feira Nova lá em Pernambuco no Brasil Então vamos ver o mapa e as informações desta importante cidade Feira Nova é um município do Agreste de Pernambuco Que tem como principais atividades o empacotamento de produtos, comércio, funcionalismo público E a produção de farinha A cidade foi criada a partir da ocupação do território por lavradores de agricultura de subsistência No local onde hoje se encontra a cidade de Feira Nova Fixou-se um cidadão por nome de Joaquim Botelho Que ali instalou uma casa de comércio Com o crescimento do povoado, por volta de 1906 Iniciou aos domingos uma feira frequentada por moradores de toda a vizinhança O povoado cresceu em função da feirinha E como em outro local do município havia feira antiga e tradicional O pessoal ao dizer que ia para a Feira de Joaquim Botelho Passou a se referir ao local como Feira Nova A denominação de jardim só veio a ser mudada para Feira Nova em 1938 Então, olha lá, é do Agreste, Pernambucano É a terra da farinha, de Bambioca, né? E o Claudson, né? Que é o nosso convidado hoje Ele é doutorando em estudos contemporâneos pela Universidade de Coimbra É mestre em gestão ambiental e psicologia da educação Especialista em gestão educacional Professor da rede gradual de ensino E, atualmente, né? O secretário de educação de Feira Nova de Pernambuco Então, seja muito bem-vindo ao PT Cidades E nós queríamos aqui fazer uma pequena já... Você já dá o seu boa noite? Mas eu queria também fazer uma pequena provocaçãozinha, tá? Porque é o seguinte Aqui no PT Cidades a gente sempre apresenta O que vem sendo realizado pelas prefeituras governadas pelo PT E você, Claudson, é o nosso primeiro secretário de educação do PT Que está numa prefeitura cujo prefeito não é do PT O prefeito aí de Feira Nova é o Danilson Gonzaga, do PSD E o vice, né? É o Carlinhos A gente sabe também que você não é o único secretário, né? Tem também, além do secretário de educação do PT Tem secretário de governo, secretário de agricultura e meio ambiente Então, o seu boa noite, Claudson E como é que é governar numa coligação, integrando, né? Dá certo, está indo tudo bem, tem apoio? Então, explica para nós um pouquinho primeiro esse jogo político aí Olá, Iberi, boa noite Diante não quer dizer que é um prazer poder estar aqui conversando com o PT Cidades E em especial com você, de quem eu tenho admiração E acompanho a sua trajetória política e a sua atuação Para tornar o Brasil um país melhor Boa noite a todos e a todas as ouvintes e ouvintes da TV PT Cidades E dizer, sim, nós somos da terra da farinha A Feira Nova está a 70 quilômetros da capital Recife A farinha de mandioca E nós, inclusive, agora, no dia 20 de dezembro Fizemos 58 anos de vida Portanto, é uma cidade relativamente jovem Em relação à sua pergunta Que bom estar no protagonismo de ter sido o primeiro secretário de Educação do PT De uma cidade até cujo prefeito não é o PT Mas já esteve conosco O prefeito já compôs a sigla do PT em outros momentos E hoje ele governa em parceria com o Carlinhos Feitosa Que é vice-prefeito do PT E que é uma parceria muito exitosa Haja vista, por exemplo, que nós fomos reconduzidos A nossa gestão, ela iniciou-se em 2017 E nós fomos reconduzidos com praticamente 70% dos votos válidos do município Para você ter ideia É a primeira vez que no nosso município Em 58 anos de história política A gente consegue ter uma eleição Cujos números ultrapassam 12% de diferença entre um candidato e outro Portanto, essa dobradinha PT, PSD Que é uma gestão muito participativa O povo mostrou que funcionou Trazendo quase 70% dos votos válidos E, claro, isso é resultado de um comprometimento Da nossa gestão nesse sentido Muito bom Tem alguma assessoria aí te ajudando Mas deixa eu lhe perguntar A pandemia trouxe desafios Importantes na área da educação Então, ela causou um impacto Ela obrigou o desenvolvimento tecnológico E cada dia surgem novos softwares Dedicados ao aprendizado, à distância E como é que este cenário bateu aí No município? Como é que você, enquanto secretário de educação Lidou com isso? Então, então, Ildil Primeiro que não existia ninguém com experiência Para enfrentar uma pandemia Em qualquer segmento Em especial a educação Cuja abrangência é muito grande Então, todos somos pegos de surpresa Não importa se foi Feira Nova em Pernambuco Ou alguma cidade do sul, sudeste do país Ou até mesmo as cidades mais importantes do mundo A gente tem lido Recentemente eu me apropriei de um artigo Uma leitura de 15 diferentes países Que falavam dos desafios Que foi ter que encarar esse novo cenário Com a Covid-19 Em especial a educação Porque nós mantivemos os alunos em casa Então, para nós foi algo muito desafiador Eu tenho 24 anos de vida pública Dos quais todos vinculados à educação Desses 24, 17 anos aproximadamente Em gestão Que seja de escola estadual Que seja de escola municipal E cinco já enquanto secretário Mas foi algo totalmente novo Que nos fez ter que rever Todos os nossos processos E todos os nossos conhecimentos Aquilo que a gente conhecia de educação Teve que ser revisto E teve que ser desconstruído processos E teve que se reconstruir Então, para isso foi muito importante Parcerias Então, o que a gente fez a priori? Uma conversa com o centro de educação Da Universidade Federal de Pernambuco E também da Universidade Federal Rural de Pernambuco Para saber o que é que esses centros Já tinham pensado de tecnologia Para poder encarar esse problema Haja vista, por exemplo Que não era apenas uma questão De suporte tecnológico Não era apenas a necessidade de equipamentos Porque isso poderia ser provido Com aquisições Era, inclusive, saber Lá nas áreas rurais Eu tenho áreas rurais Que estão a 35 quilômetros da sede Cujo sinal de internet não chega Que a cidade é pequena Nós não temos uma TV à disposição A própria rádio FM comunitária Não consegue chegar em todos os ambientes Portanto, o grande desafio era Como chegar nesse aluno? Como encarar? Então, a gente teve que pensar E considerando também Que existem as especificidades Então, quando a gente pensa em uma plataforma Quando a gente pensa em um momento que possa Além de equipamentos físicos Que possibilitem esse processo Eu preciso considerar Outras funções que não são físicas Por exemplo, eu ouvi várias vezes Relato de pais dizer Que tinham um único aparelho de celular Para atender toda a família Inclusive um filho E que viviam de dados móveis Precarizados Porque lá não chega o sinal Então, como atender toda essa necessidade? Então, foi uma série de desafios Que nossa equipe teve que sentar Discutir Dialogar com quem já tinha Uma certa expertise Quanto à tecnologia Que foi a UFPE E a UFRPE E redesenhar no município Então, aqueles primeiros 15 dias Que aqui em Pernambuco Foi dia 17 de março Quando houve o decreto Do governo do estado Para que as aulas fossem suspensas Até a primeira semana de abril Foi tipo E agora? O que é que devemos fazer? E como podemos fazer? Foi aí que começou a surgir A ideia de montarmos No município O MTE Que é a abreviatura Da palavra Núcleo de Tecnologias Em Inovações Educacionais Que era para atender Com especificidade As questões ligadas Aos alunos e professores Municipais de Feira Nova É isso, Claudio Ou seja, a pandemia Se virá nos 30 Como dizem No popular E aí nós vamos ver um vídeo Exatamente Você já falou Do núcleo de Tecnologias E Inovações Educacionais De Feira Nova Então tem um vídeo Nós vamos mostrar um vídeo E depois você pode Colocar outras coisas Porque não era só os alunos Tinha que também Adaptar os próprios Professores e professoras A essas mudanças Então vamos ver o vídeo Na educação Não é diferente Podemos retomar a importância Da internet Para o acesso ao conhecimento Quando se pensa Nos ambientes de aprendizagem A utilização das tecnologias Estão se tornando Uma prática Cada vez mais essencial Deste modo Educadores buscam Estratégias inovadoras De ensino Para tornar a aprendizagem Mais dinâmica E alcançar os alunos Do século XXI As tecnologias E inovações educacionais Vêm contribuindo Para o rompimento Das antigas barreiras geográficas Para o acesso educacional Feira Nova Município inovador Do estado de Pernambuco Em educação Tem a honra De apresentar à sociedade O núcleo de tecnologias E inovações educacionais NITI Fomentando o desenvolvimento De práticas inovadoras A nossa finalidade É contribuir Para a elaboração De diretrizes E de políticas De planejamento Formativo educacional A partir de um trabalho Interdisciplinar Com a participação De representantes De diversas áreas Do conhecimento Voltando Que atuem Sobre as características De inovação E de excelência Então, Claudson É isso aí Ainda bem que vocês Estiveram nesta capacidade De recorrer A Universidade De Pernambuco Para construir Aí o núcleo Então, Indeli Foi isso Diante de um contexto Que para nós Era totalmente novo A gente precisava Recorrer A quem Pensa educação Então, sempre Educação Da UFPE E também da UFRPE Tem expertise Tem pesquisadores Que pensam Contextos diferenciados E aí a gente Precisou saber Quais ações De ordem Metodológica Nós precisaríamos Adotar E também Com a equipe Interna Da secretaria Pais seriam As ações De ordem Estrutural Para isso Então, nós Começamos a fazer Uma filtragem De profissionais Do nosso quadro Que teria Que tinha Na verdade Bom relacionamento E domínio Das tecnologias Para pensar Então, em 15 dias Nós tivemos Que começar A montar Toda uma estrutura Que seja Física E de equipamentos E paralelo a isso Dialogar Com pesquisadores E professores Que pudessem Estar dizendo Olha, o melhor caminho A ser adotado É este Ou vai por aqui Que vocês vão conseguir E aí foi quando Surge o ENTIE E a primeira coisa Importante era Não apenas Atender o aluno Porque infelizmente Ainda há Um déficit Tecnológico De apropriação De conhecimento Também pela Nossa própria rede Parte dos nossos Professores Eles são formados Ainda no século XX Onde não havia Essa geração Y E que as tecnologias Sequer estavam Eu fui de uma geração Da universidade Que eu não tinha lá Nenhuma cadeira Na universidade Que tratava de TICs Por exemplo Então a gente começou A primeira coisa Como está a situação Dos nossos professores Em relação A apropriação Das plataformas E dos aplicativos Que poderiam facilitar A educação Fizemos um grande Levantamento Mas para isso Nós precisaríamos De parceiro Então o que é Que o município fez Contactou O setor De parceria Do grupo Google O Google For Education E nós tivemos Em parceria Totalmente institucional E totalmente free 100% dos nossos Professores Receberam Treinamento Pelo grupo Google For Education A gente chama DGEC Que é o grupo Educação do Google E 100% do município Recebeu Tanto em meio institucional Com a capacidade De armazenamento Ilimitada Com o acesso Pleno E free A todos os aplicativos Que o Google Disponibiliza Para a educação Esse grupo Do NTI Foi formado Por uma equipe De alguém Da Microsoft Que trabalha No Brasil Do escritório Da Microsoft No Brasil Do Google Melhor dizendo E aí A partir daí Nós começamos A formar Nossos professores Chamamos de trilhas Formativas E uma vez Por semana Nossos professores Começaram a ser Para alguns Claro O que nós chamávamos De alfabetização Digital Fazendo ter acesso A como utilizar A informática Ideli Para você ter ideia Tinha alguns Colegas nossos Que foram formados Lá na década De 80 No início De 90 Que mal sabia Anexar A um e-mail Um arquivo grande Por exemplo Então precisamos De imediato Como é que eu vou Chegar ao aluno Sem passar antes Pelo professor Então pegamos Eu tenho aqui Na minha rede 230 profissionais Ligados Diretamente Ao professor Ao aluno Diretor Adjunto Coordinador Pedagógico Professor Então o primeiro Desafio foi Precisamos Em 30 dias Deixar 100% Da minha rede Que está ligada Diretamente ao aluno Com e-mail institucional Com equipamento Que possa rodar Esse material E que tenha Domínio básico E elementar De como Usar aplicativo Fazer edição Preparar material Anexar material E fazer chegar O aluno Por grupo de Whatsapp Ou Instagram Ou Facebook Ou Google Crescent Como o aplicativo Nos permitia Então esse foi O primeiro Grande desafio Foram oito Encontros Em 30 dias Duas vezes Por semana Como as aulas Estavam a priori Suspensa E depois Remota Era o momento De primeiro Preciso formar Meu professor Porque do contrário Chegar o aluno Não seria Tão efetivo Quanto nós Esperávamos E aí a gente Foi Um trabalho Assim Uma operação De guerra Para alcançar E aí a gente Conseguiu Como eu disse Feira Nova Inclusive Pernambuco Tem 185 municípios Nós somos Apenas 3 municípios Em Pernambuco A época Havia conseguido Essa parceria De forma Gratuita Com o Google Para poder Ter acesso Pleno Então todos Os aplicativos Que o Google Tem Para a plataforma Google for Education Ficou à nossa disposição Para que nós pudéssemos Formar os nossos professores A partir daí E aí Paralelo a isso A gente estava Assistindo aos alunos Com material Impresso Gráfico Porque precisava Montar toda uma estrutura 30 dias após O início Do processo Formativo Da rede Nós começamos A trabalhar De maneira Híbrida Mas não presencial Híbrida Assistindo aos alunos Das áreas que chegavam A internet Quer seja via Wi-Fi Quer seja com dados móveis Possibilitando a esses alunos O acesso Às plataformas Em seguida Aqueles que não tinham Esse material A gente estava mandando Levar em casa Ou escolhendo Um dia por semana Para que os pais Viessem à escola Buscar o mesmo material Que estava sendo produzido De maneira Tecnológica Pelas TICS Levando isso De maneira impressa Para alcançar Aqueles que ainda Não tinham acesso E que os pais Ou a própria prefeitura Estava se organizando Para dar essas condições Então foi o primeiro Nosso grande desafio Depois de a gente Alcançar os professores E alcançamos A maioria Dos nossos professores Terminaram o mês de abril E início de maio de 20 Devidamente formados Pelo núcleo Esse processo Claro Ele leva um tempo Porque A própria A iniciação Ao mundo tecnológico Para uma geração Que não é a geração Y Ela tem um tempo Diferenciado Então precisa A prática Para poder chegar Ao domínio E a gente levou Entre 30 e 60 dias Para que todo Esse percurso De trilha formativa Acontecesse A partir daí A gente começou A ter Um alcance E uma resposta Melhor Para os alunos Diante desse processo O Claudio Estou me inscrevendo Para o curso De alfabetização digital Eu sou da geração B Então não entendo nada Quase nada Disso tudo Mas vocês fizeram Acho que vocês Entraram aí A questão da Exclusão digital Tão importante E aí então Eu queria pedir Claudio Que você possa já A gente já está terminando E você possa se despedir E se você tiver Ainda mais Alguma questão Importante No combate A exclusão De jeito digital Na área da educação Seria bom Então Ideli Primeiro dizendo Que no bloco De pergunta anterior Eu falei Da parceria Com o Google Feira do Queixo Mas ali Era muito instrumental E nós Sabíamos que Precisamos ganhar O aluno Com outras Opções Então também Conversamos Com o Canva Brasil Que é Uma plataforma Que melhora Muito visualmente A questão das aulas Da preparação Do material E também De forma gratuita E universalizada Nós tivemos Uma parceria Com o Canva Brasil Que tem sua sede Em São Paulo E o município Foi integrado A rede Canva Brasil Para trazer Os professores Todo o material Necessário Que pudesse Melhorar A qualidade Visual Gráfica E de equipamentos Para os nossos alunos Então a nossa parceria Não se limitou Apenas a parte Pedagógica Com a UFPE E com a Rural De Pernambuco Teve o apoio Metodológico Teve o apoio Instrumental Com o grupo Google For Education Com o Canva Brasil Então nesse contexto A gente percebe Que apesar de Que apesar de A pandemia Ter nos causado Um mal muito grande E que segundo Já estudos Da USP De pesquisadores Da USP Nós precisaremos De pelo menos 11 anos Para tirar Esse prejuízo Pedagógico Cognitivo E social Nós estamos Tentando aqui Em Ferro Novo Mitigar Esse processo Alcançando Ao máximo Que podam Os nossos alunos Temos ciência Que há muito Para ser feito Mas aquilo Que naquele momento Estava ao nosso alcance Nós procuramos fazer Considerando Claro Uma série De outros aspectos Que muitas vezes Transcende A nossa capacidade De fazer Mas concluindo A sua pergunta Por exemplo Nós também Fomos e preparamos Toda a nossa rede Nós contratamos Internet de qualidade E colocamos Nas escolas Porque até quando Houve o retorno presencial Houve de forma híbrida Os meus alunos Estavam na escola 50% E o outro 50% em casa Então o que fazer? Então fomos lá E equipamos Tanto com Roteadores Sistema de rede Computadores Como também Melhoramos De maneira significativa A capacidade De instalação De internet De alcance Para que nós pudéssemos Como eu disse Mitigar Temos ciência Que ainda há muito Para fazer Mas a gente Está saindo Dessa pandemia Com a consciência De que aquilo Que precisava ser feito Que podia ser feito Diante daquilo Que estava posto Para nós Nós fizemos Porque aqui A gente está Preocupado sim Em formar cidadãos Sabe Para o futuro Cidadãos Donos Da sua vida Da sua própria história E inclusive Para ser dono Da sua vida E própria história Precisa estar Integrado A educação Do século XXI Que é uma educação Totalmente diferente Daquela que eu E você Tivemos No século XX Mas nesse sentido A gente Sai Dessa pandemia Começa a sair Esperamos que isso Ocorra o quanto antes Mas sai Consciente De que Atuamos E não fomos Passivos Diante Nós fomos Combatentes Como é Marcos Da nossa Gestão Dos nossos Princípios Ideológicos Ser combatente Ninguém solta a mão De ninguém Estamos juntos E vamos Cada aluno Cada professor Para que a educação Seja E execute O papel Que a gente Acredita E espera Que ela faça Que é mudar As pessoas Muito obrigado Alderson Um prazer Poder estar aqui Contigo Manda-me uns abraços Meus beijos Para todos os Petistas De Feira Nova E também Para o nosso parceiro O prefeito Do PSB Então gente Grande 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 ano Para todos nós Muito obrigado Deli Desejamos um beijo Para vocês E para todos os brasileiros Hoje nós vamos Conversar com a Secretária de Educação De Palmeira das Missões Lá no Rio Grande do Sul A Maria Andréa Nerling E como sempre É bom a gente Saber de onde Está falando Então nós vamos Conhecer um pouco mais De Palmeira das Missões No Rio Grande do Sul Que é governada Pelo nosso querido Prefeito Evandro Massim Do PT Então vamos lá Ver onde é que está Palmeira das Missões No Brasil O município de Palmeira das Missões Em 1834 Possuiu uma extensão Territorial De 15.600 km² Em 1821 Foi denominado Vilinha Nome eixo Atribuído pelos Extratores de erva mate O município ainda teve Outras denominações Como Vilinha do Herval Vilinha da Palmeira Santo Antônio da Palmeira E finalmente Palmeira das Missões A formação da cidade Teve início Na Praça da Vila Velha Onde havia Umas poucas casas Formando o agrupamento inicial Conhecido originalmente Por Vilinha Nesse local A troca de mercadorias Era fato consolidado Os ervateiros Mantinham este hábito Constante Com os carreteiros Que por ali passavam O que evidencia Já desde antigamente A grande e antiga Tradição da terra Quando o assunto É erva mate O chimarrão Palmeira das Missões Cultiva as tradições gaúchas E é cidade do Festival Carijo Da Canção Gaúcha Um dos maiores Festivais de música Nativista Do Rio Grande do Sul E já vamos saudando A nossa querida Maria Andréia Que é secretária De educação Do município De Palmeira das Missões No Rio Grande do Sul Ela é formada E especialista Em física Aí Maria Andréia Identidade total Porque eu também sou licenciada Em física Da área da educação A Maria Andréia É mestre em educação Está concluindo O doutorado Em ciências E matemática É professora Da educação básica E do ensino superior E é pela segunda vez Secretária Municipal De educação E ainda é presidenta Do PT De Palmeira das Missões Então seja muito bem-vinda Maria Andréia Como é que é conciliar Isso tudo Presidência do partido Secretaria E assim Pegando o município Nesse primeiro ano Pandemia E tal Como é que foi? Conta um pouco Para nós O que foi este ano Na educação Em Palmeira das Missões Olá Ideli Nossa saudação Nossa saudação A todos Que nos acompanham Neste momento De fato É um desafio Bastante Importante Esse Que nós temos À frente da política Pública de educação Aqui no nosso município Mas também É muito importante Estar à frente De um projeto Maior Que é o projeto Da construção De uma sociedade Solidária Fraterna Justa O projeto Do nosso partido Partido dos Trabalhadores E além do mais O espaço importante De nós mulheres Estarmos ocupando As várias instâncias Seja dentro do partido Seja na função pública Que são espaços Que nós também Precisamos estar Protagonizando Então Para nós Na Secretaria Municipal de Educação Como tu disseste Foi um ano Bastante desafiador Primeiro ano De governo Um ano Que na verdade Começou Em termos De dias Leitivos Em 2021 Sem ter concluído O ano De 2020 Em meio A uma pandemia Em meio Ainda A insegurança Porque No início do ano A gente não tinha A vacina ainda Demorou Para chegar No interior Nas cidades pequenas Demorou Para que chegasse Até os professores Então Isso tudo Trouxe Bastante insegurança Nós Vivenciamos Nos meses De abril Maio Junho Um período Muito difícil Em relação A pandemia Aqui no nosso município Em nossa região Exigindo Inclusive Que nós Promovêssemos Lockdowns Porque nós Tivemos dias Extremamente Complicados Em relação A número De casos A número De mortes A dificuldade De acesso A UTI Então Tudo isso Se Respingou Dentro da escola Nós Só retornamos Com as atividades Presenciais No formato Híbrido No segundo Semestre De 2020 Nós Precisamos Ainda Manter As aulas Remotas Até O final Do primeiro Semestre E sem Sem falar Que para nós Educadores Esse Foi um momento Ao mesmo tempo Que desafiador No sentido Da segurança Da preocupação Com a vida Mas ao mesmo tempo Sem deixar Que a educação Parasse Eu tenho dito Que a educação Nesse processo Da pandemia Foi talvez Uma das únicas áreas Que em nenhum Momento Parou O comércio Fechou Alguns Setores Inclusive Deixaram De funcionar Mas a escola Não parou O vínculo Dos professores Com seus alunos Ele 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 permaneceu Seja através Das aulas remotas Seja Por aquele desafio Que alguns professores Se tiveram De ir até as casas Dos seus alunos Levar material Para aqueles Que não tinham Acesso A A A tecnologia Digital E Em nenhum Momento A gente parou Tanto No sentido De garantir Que minimamente As atividades Pedagógicas Continuassem Mas principalmente No sentido Do vínculo Do apoio Do dizer Nós estamos aqui Quando terminar A pandemia Vocês podem voltar Para a escola Porque nós tivemos O tempo inteiro Ao lado de vocês Eu acho que Esse lado Humano Da educação Ele Ele tem sido Fundamental Nós por exemplo Em Palmeiras das Missões Nós Quando chegou Na metade De No fim de junho Início de julho Quando a gente viu Que não ia retornar Com as atividades Presenciais Nós entregamos Kits Da alimentação Escolar Para os nossos Alunos Que fazem parte Do Bolsa Família Do Cadastro Único Então nós Não deixamos De manter Esse vínculo De manter Essa relação Com as nossas Escolas Com os nossos Alunos Com as nossas Comunidades E principalmente É dizer que Todos nós Educadores Dormimos Professores De sala de aula E acordamos Professores De aulas Remotas E Esse foi Um desafio Porque A gente Sempre busca A gente Ah tem um Exemplo aqui Tem um Exemplo aqui Nós não tínhamos Exemplo Nós tínhamos Que nos reinventar Criar outras Possibilidades É isso aí Era se virar Menos 30 Como diz no popular Né Maria E aí o seguinte Tem uma Uma questão Que inclusive A gente quer mostrar Um vídeo aí De vocês Tá Porque é o seguinte Nós temos Uma Uma questão De De A volta às aulas Com segurança Mas também De recuperar A perda pedagógica Porque existiu Uma perda pedagógica Então vamos ver o vídeo Aí depois você Rapidamente Aí faz os seus comentários Sobre Este desafio Estamos aqui No Parque de Exposições Com a segunda edição Da nossa Feira do Artesanato Recanto das Artes São mais de 30 expositores Com lindos trabalhos Nas diversas áreas Artesãos e artesãos Aqui da nossa cidade Venha prestigiar Estaremos aqui Até às 19h Inventando Inventando relações Para poder promover Né Maria Exatamente A gente Está trabalhando também Com a questão Com as questões culturais E essa questão De a gente buscar Alternativas Também Para esse segmento Que é o segmento Dos trabalhadores Da cultura É uma preocupação Que nós temos Aqui Em nossa cidade Então a gente Está trabalhando Com o pessoal Do artesanato Com o pessoal Da música Da dança Do teatro Enfim Essa é também Uma preocupação Nossa Em relação Aos trabalhadores Da cultura Mas você falava Sobre o que fazer Em relação A recuperação Das chamadas Perdas pedagógicas Fruto Da pandemia Então nós Uma das questões Que para nós Tem sido Muito importante E que nós Temos colocado Como uma prioridade É Nós termos A escola Em tempo integral Então nós De uma forma Assim Nós Tem muitas Condições Mas na verdade Buscando uma Alternativa Não apenas Apontando o problema Mas na ideia De buscar solução Nós implementamos Em meio A pandemia A escola Em tempo integral Na nossa rede Principalmente Nas escolas Do campo Nós ainda Temos aqui Na nossa Na nossa Cidade Sete Escolas Do campo Nós implementamos Então a escola Em tempo integral Em cinco Nessa ideia De que Como nós Estamos com Ensino híbrido Quando o aluno Vem na escola Aquele grupo Que vem na escola Ele vem E fica o dia todo E aí Além Das aulas Regulares Digamos assim Ele permanece Mais com oficinas Com oficinas De letramento De letramento Matemático Enfim Reforço escolar Que é uma possibilidade Então De que Quando ele vem Na escola Ele vem Fica sete horas Almoça Inclusive E com isso E com isso a gente Proporciona Um tempo Maior Dentro Do ambiente Escolar E nessa Relação Com o professor Além disso Nós implementamos Uma Recupera E recupera E além disso A gente A gente Implementou Uma plataforma Digital Ela é uma Plataforma Digital Com conteúdos E que ela Funciona Offline Então Quando ele Vem na escola Ele vem E ele tem As aulas De reforço Ele tem O trabalho Com os professores E ele carrega A plataforma Com atividades E leva Para casa Então Mesmo Que ele Só tenha O celular Ou E que ele Não tenha Acesso A internet Lá em casa Ele consegue Levar As atividades Que foram Trabalhadas Na escola Que o professor Deixou Que estão Lá na Plataforma E que ele Pode desenvolver Também Em casa Nas atividades Remotas Esse tipo De atividade Então São alternativas Que a gente Está buscando Aqui na nossa Rede Para Diminuir Não Resolver Porque a gente Sabe que Para a gente Superar Essas Essas Perdas Nós vamos Para um Longo Período Então Para reduzir Essas Atividades Nós buscamos Essas Ações Muita Formação Com os nossos Professores Trabalhar As metodologias Ativas Implementar As tecnologias Digitais Dentro da Escola A aquisição De computadores Tablets Chromebooks Instalação Da internet Dentro das Escolas Foram Várias Ações Que a gente Fez No sentido De dar Qualidade Do tempo Do aluno Dentro da Escola Garantir Que quando ele Viesse para a escola Ele ficasse Mais tempo Que ele Tivesse Reforço Escolar Mas que Também Tivesse Condições De uma Forma Um pouquinho Mais Qualificada De fazer Atividades Enquanto Estivesse Dentro da Escola Então São Ações Que a gente Teve Que tomar Muito Rápidas Para Avançar Nesse Sentido Muito Bom E aí Maria Andréia Vocês Com tudo Isto Todo Esse Desafio Realizaram A quarta Conferência Municipal De Educação Então Fala Rapidinho Para nós Um pouco O que Que foi Essa Conferência Que eu Acho Que deve Ter Sido Inusitada Exato A gente Tinha Muita Vontade De Fazer Uma Atividade Presencial Para discutir Os rumos Da Educação Aqui No Nosso Município Então Nós Criamos Todo Um Processo De Debate Dentro Das Escolas A gente Tem A Universidade Pública Federal Aqui No Nosso Município Temos Três Universidades Privadas Temos Uma Rede Estadual Também Bem Representativa Temos Rede Privada Enfim A gente Tem Educação Profissional Educação De Jovens E Adults A gente Tem Uma Diversidade Bem Importante De Educação Aqui No Nosso Município Então O que a A gente Fez A gente Organizou O Fórum Municipal De Educação Aqui No Nosso Município Como Como Representatividade De Todos Segmentos Que Eu Citei E Aí Nós Implementamos Um Debate No Interior De Todos Esses Segmentos Essas Instituições Essas Entidades Aí Incluindo Sindicatos Representativos Trabalhadores Em Educação Enfim E Aí Nós Promovemos Então Com as Representações Tiradas Dessas Entidades Dessas Instituições Nós Fizemos A Nossa Conferência Municipal Com Vistas A Construção Do Nosso Plano Municipal De Educação E O Desafio É A Gente Implementar Plenamente A Educação Integral No Nosso Município É A Gente Garantir O Acesso E A Permanência 100% Dos Ajudicação No Sentido De Garantir O Aumento Da Presença Dos Alunos No Ensino Médio Também Que Embora Não Seja Da Rede Municipal Mas A Gente Tem Esse Trabalho Regime De Colaboração No Estado E É Importante Nós Nos Preocuparmos Com Esse Segmento Que Não Tem Ainda 50% Dos Nossos Alunos Com A Idade De Estar No Ensino Médio Dentro Do Público Aqui Em Nosso Município E É Importante A Gente Dizer Que Essa Universidade Que Nós Temos Aqui Fez Parte Daquele Plano De Expansão Do Ensino Superior Do Governo Lula E Nós Fomos Um Dos Municípios Do Interior Contemplados E Nós Temos A Universidade Desde 2008 Para Nós É Um Divisor De Águas Nosso Município É O E Isso É Importante A gente Fazer Esse Registro Porque Também Dá Esperança Para Nossas Crianças Nossos Jovens Que Estão Na Escola Pública De Que Eles Podem Sonhar Com Ensino Superior Porque A gente Tem Aqui Na Nossa Cidade A Possibilidade Da Continuidade Dos Estudos E Do Acesso Ao Ensino Superior É Muito Importante A gente Dizer Também Que Nós Temos Um Outro Projeto Que Para Nós Assim É Fundamental E Que Nós Estamos Com a Possibilidade De Concluir Esse Projeto Já No Próximo Ano Que É Hospital Público Regional Também Um Projeto Lá Do Nosso Governo Na É Um Hospital Que Atende A Toda Nossa Região 72 Municípios E Que Primeira Das Missões Da Nossa Cidade É Sede Então A gente Tem Uma Série De Ações É Uma Série De Ações Assim Que Elas Elas Precisam Ser Concluídas Porque A gente Sabe Que A Política Pública De Educação Ela É Fundamental Para Garantir O Desenvolvimento De Uma Região Seja Ela Dentro Do Aspecto Econômico Mas Principalmente No Aspecto Social Da Comunidade E Nós Aqui A gente Tem Uma Rede De 17 Escolas E A gente Tem Consciência Que A Grande Parte Dos Nossos Alunos Eles Eles Fazem Parte Daquela População Mais Vulnerável Daquela População Que Está Na Periferia Daquela População Que Está No Campo E Por Isso A gente Precisa Ter Esse Olhar Especial Para As Nossas Redes Para Os Nossos Alunos E Para As Nossas Comunidades Maravilha Maria Andréia Bom, eu quero só agradecer Muito A sua participação Você Apresentar todo Esse conjunto De trabalho De desafios E também De relembrar O que Significou A educação No Brasil No Brasil Nos Nossos Municípios Quando A gente Tinha Governo Federal Preocupado Com Educação E Tinha Ministro Da Educação Não Sinistro Como A gente Infelizmente Tem Com Esses Desgovernos Que A gente Está Enfrentando Então Eu só posso Agradecer Maria Andréia Desejar Total Sucesso No Seu Trabalho E Mande O Nosso Carinho O Nosso Querido Prefeito Evandro Massa Então Muito Grata Obrigada Ideli Para nós É um prazer Uma honra Poder divulgar O trabalho E dizer Que A educação Como nos ensinou Nosso mestre Paulo Freire Ela é Sim capaz De transformar A vida das pessoas E de transformar A sociedade E é com esse olhar Que nós governamos Aqui em Palmeiras Muito lindo Obrigada 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 Obrigado.